Oi, oi! Vim buscar uma roupa aqui na lavanderia e é com esse filtro de muita luz que eu quero compartilhar aqui com você uma reflexão. Eu até já escrevi um texto sobre isso, qualquer hora dessa eu vou até repostar novamente, que é sobre a atuação dos invejosos na nossa vida. Há aquelas pessoas que ficam focadas nisso. É claro que nós, que até os invejosos, até os invejosos colaboram para que estejamos mais focados no nosso propósito. Às vezes pode incomodar de alguma forma, causar alguma indignação, alguma inquietação, mas nós não devemos focar nisso, certo? Lembre-se de... Então, a questão é, continua firme você, tá? Que de alguma forma é invejado, tá? O que é bom sinal, quer dizer que você desempenha um ótimo trabalho. E você que em algum momento, tá? Tem sente inveja de alguém, canalize essa energia, tá? Para que... Olha só que incrível isso! Outra poderosa chave aqui, hein? Canalize esse sentimento que você percebe, quando você percebe que está sentindo uma invejinha de alguém, que muita gente fala assim de inveja boa, não existe inveja boa, ok, mas você... Quer dizer que você está à frente do tempo, quer dizer que você está produzindo, ninguém inveja quem não produz, quem não faz, quem não constrói, quem não cria, tá? Então, a questão é, começou a sentir essa invejinha de alguém? Canalize essa energia, assuma, assuma a sua mediocridade. A gente precisa aceitar, entender a nossa mediocridade, ok? E a partir daí, aprender com aquela pessoa. Aprender e não copiar. Todos nós podemos ser autorais, criar as nossas, ter nossas, ter nossas próprias ideias. Basta, tá? Que estejamos abertos para isso. Todos nós somos capazes de criar, desenvolver negócios, produtos incríveis, tá? Então, não precisamos... E aí, o que acontece? Quando o seu produto, ou você, enquanto profissional, ou a sua empresa, ela tem essa verdade, essa autoralidade, tem um senso de propósito, o cliente sente. Por onde você passa, você consegue impactar com essa verdade. A cópia, ela é frágil, como eu já disse, né? E ela é limitada. Então, não, não perpassa os sentidos. E isso faz toda a diferença.